E aí galerinha, beleza e camarada, mais uma vez e hoje veremos que tu usou uma mais nova paródia do Fute Paródias. Antes da gente dar play aqui, eu só quero pedir desculpa se eu por acaso dei espirrar aqui, porque eu acabei de comer, a comida é pimentada pra caralho e meu nariz tá ardendo pra cacete. Mas sem mais nada, vamos lá. Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. O nananá. Um, dois, três. Vai, esse é o Fute Paródias, hein? Produzindo mais uma paródia de Dibri. É o Fute Paródias! Vai, não! Vai tomar... Vai tomar, se te arriscar, vir pra cima, sem fechar as perninhas, eu vou te canetar. Vai tomar, vai tomar, apressadinho, vendando o carrinho. Nossa senhora, meu Deus! Ah, esse ficou de caneta, meu Deus! Vai tomar o corte zica que desequilibrou milho e o cara e faz ele sentar. Quem foi que disse pra tu vir me marcar? Quem foi que disse que tu vai me parar? Nossa! Passou no cerco. Passou no cerco. Passou no cerco. Não vai ver a cor da bola, tua cabeça vai bugar. Tem um... Tem um... Ah, né? Um... Dois... Ah, tá. Vai tomar... Vai tomar... Vai tomar o Dibre clássico, ela chegou em... Nossa senhora, aquela runga. Vai tomar... Vai tomar o coitadinho, chegou de estrada. Ai... Ah, meu Deus! Assustou? Assustou? Então pode escolher a Neymar. Então Dibre, vai! Então vai! E aí Neymar, solta o Dibre aí de novo! Vai dar! Sem esquecer do Ronaldinho. Nossa senhora, essa tomadinha é clássica. Essa tomadinha é clássica. Oh! Dibre de novo! Oh! Oh! Vai tomar... Oh! É... É... Quem foi esse livro que fez? Esse trem da música do Tomadinha já chegou na minha vida. Oh! Vai tomar... Vai tomar um cortesica que desequilibra o milho, cara, e faz ele sentar. Quem foi que disse que eu fui me marcar? Quem foi que disse que tu vai me parar? Eu vou te deixar deitado no gramado a lamentar. Uma finta escandalosa pra falar que eu vou pra cá. E além de tudo, ainda vou esnobar. Olhar pra um lado e pro outro tocar. Contra o Dibre não dá. Caramba, bruxão! Vai! Ou vai tomar... Ou vai tomar um Dibre clássico ao elástico intergaláctico que eu vou dar. Meu Deus, que lindo foi isso, mano? Ou vai tomar o coitadinho chegou distraído e tomou rolinho de calcão. Ai! Assustou? Ai! Deixa eu aproveitar aqui e perguntar. Ô, Leon, Dezão, vocês gostam mesmo da MLS, mano? Porque, tipo, quase toda paródia sempre tem algum lance. Quer dizer, quase toda paródia que não é relacionada a um jogador específico ou a um campeonato específico tem lance da MLS, mano. Eu vi uma porrada de lance aí do Toronto, do Portland, de quem mais? Do Vancouver e isso. E aí eu fico pensando, mano, ou a fonte que vocês pegam é de algum fã da MLS, ou vocês são fãs da MLS e vão atrás de lances desse campeonato. Porque não é algo recente isso que eu tô notando. Já comentei sobre isso aqui algumas vezes. Eu acompanho o campeonato, até tá chegando na final agora. O Toronto choca pra caralho, meu Deus. Eu tô torcendo muito pro Toronto jogar ou ganhar, quer dizer, eu tô torcendo muito pro Toronto ganhar o campeonato nessa final. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês uma vez, o meu irmão, ele joga na base de um time daquele UDAF junto com o primo meu. E aí simplesmente os dois, quando eu vou imitar de brincar com os dois assim, né, que tipo, tem uma bola aqui em casa e eles ficam brincando na varanda. Aí eu sento, não, não, não sento, mas tipo, chego lá pra ficar no bobinho e tal com eles. A diversão dos dois é tentar me dar a caneta. E aí eu meio que já criei a defesa, sabe, contra a caneta dos dois. É bem difícil tomar a caneta dos dois, porque eles gostam de querer me zoar me dando caneta, mano. Então é bem complicado. Porque, tipo, os dois estão com grandes chances de virar jogadores profissionais e tal e mexer com alguém que nunca jogou bola de ar em alto nível na vida. Legal. Bom, galera, e não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter visto esse vídeo e estar aqui. Então é um tchoo e até daqui a pouco.